Vou esperar um pouquinho, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Oi, turminha. Tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui hoje. Oi, Magali. Seja bem-vinda. A Carmen. Sejam todas bem-vindas. Eu vim pro meu perfil, mas eu queria ter feito essa live lá na minha página. Eu não sei se não avisa vocês, não sei o que que é, mas eu não tô conseguindo fazer live lá, porque vocês não estão conseguindo visualizar. Então, eu vou fazer hoje, mas pega a minha página aí do Face, que é CCR Artesanato, Aulas de Pintura em Tecido Online, pra vocês começarem a me ver eu lá na live. Oi, Tereza, Nair, seja bem-vinda, tá? Fátima. Esse projeto que vocês estão vendo aqui na mesa é um que eu fiz pra vender, né? Pra quem me conhece, eu tenho alguns projetinhos aí que eu venho. Tem a Marcília, seja bem-vinda. Então, é alguns projetinhos que eu tenho aí pra vender. Mas a de hoje, a live de hoje, é a papola. Então, esse aqui é só pra vocês verem que eu vou estar editando o vídeo, tudo pra vocês estarem comprando aí pra quem quiser, ok? São todas as extensas da Opa que eu utilizei. Hoje eu vou utilizar alguns extensas também. Então, gente, eu vou fazer aqui essa papola aqui, que me pediram. Sara, seja bem-vindo. Vamos compartilhando aí. Ajuda eu aí, meninas, pra o pessoal aí ver essa live aqui. Eu sei que o risco tá bem fraquinho, vocês quase não vão conseguir ver. Mas é porque na hora que eu risquei, eu não risquei muito forte, né? Pra não ficar muito, assim, intenso, né? Então, eu deixei assim mesmo. E, pera só um pouquinho. Ô, filha! Fala um favor pra mãe. Deixa em cima da mesa lá, tem uma folha de sulfite lá, pra mim, por favor. Então, essa aqui é a papola, vou fazer uma papola bem grande. Ontem eu fiz uma live, tá aí no meu face, pra quem não viu, tá? Su, Amanda. Oi, Amanda, tudo bem? Dinamar. Mas, gente, eu vou falar pra vocês de novo. Curtem minha página, pra que essas lives agora eu faça lá nessa página. Eu não quero mais fazer live aqui no meu perfil, só lá na minha página. A Magnolia, seja bem-vinda. Eveline. Vamos compartilhando aí, gente. Pra todo mundo ver. Então, ontem eu fiz uma live, que eu fiz só com estêncil, da Opa. E eu pintei esse fundo aqui, eu dei um tom de areia, porque o pano de prato era branco, é o pano da empresa Plástico, é Plasti.com. É um pano de copa que eu uso bastante aqui pra fazer minhas pinturas. Então, eu fiz ontem com o tecido deles, hoje eu tô com o tecido de outra marca. Oi, Tereza, seja bem-vinda. Nair, Laodiceia, boa tarde a todas. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E aí, o que que eu fiz ontem? Ontem eu dei um tom de areia, só que ontem eu diluí com água, com, perdão, com aquarela silk, e eu deixei bem clarinho. A Silvia, Lia, seja bem-vinda. Eu deixei bem clarinho. E hoje, eu não diluí com aquarela silk, eu diluí com diluente. pra que ele ficasse mais... Como é que eu vou falar? Mais escuro, né? Do que ontem. Do que a que eu fiz ontem. Só arrumar aqui. Então, hoje eu fiz com a areia de novo, um tom de areia mais escuro. Certo? Então, vamos começar. Eu vou pôr um pouquinho de diluente aqui no meu godê. Nós vamos começar pela flor. Então, a flor, eu vou usar a cor rosa bebê. Os pincelzinhos estão ficando ventadinhos. Vou misturar o rosa bebê no diluente. Pegar um pouquinho do diluente, ó. E vou misturar o rosa bebê no diluente. Então, eu vou usar esse rosa bebê mais nas pontas. Tá vendo, ó? Você vira a tinta pra cima, quando você for colocar a tinta. Aqui ele tem uma dobrinha. Então, eu não vou passar essa tinta aqui. Em cima dessa dobrinha. Agora, não. E a gente vai fazer aqui, ó, mais nas pontas. Não vou fazer do tom de vermelho, porque já tem tanto... Tantas rosas vermelhas aí, né? Que o pessoal faz. Será que tá muito claro aqui? Deixa eu ver essa luz aqui. Está atrapalhando. Vamos ver se melhora aí pra vocês. Então, ó. Nós vamos começar fazendo as pontas. Nossa, eu venho contornando todas as pontas. Vou pegar mais tinta aqui. Então, eu comecei com o rosa bebê. Acabando minha tinta. Então, ó. Misturo bem no diluente. Aqui tem um miolinho. Então, cuidado. Essa pétala tá por cima aqui, ó. Mas, cuidado pra você não passar por cima. E nessa dobrinha aqui também, ó. Tá vendo? Essa dobrinha aqui de cima, ó. Você pode passar um rosa bebê nela aqui todinho. Então, amiguinhas. Eu hoje... Eu fiz um teste aqui. Eu entrei no meu... Eu acho que quando eu faço... Eu entro pra fazer a live. Eu acho que o Facebook ele não tá avisando. porque... Eu tenho dois perfis, né? Eu tinha... Eu tinha um perfil meu que era particular, que eu usava pra particular. E eu tinha... Oi, Marilene. Ah, que bom você tá aí, hein? Ó a papolinha sua, ó. Seja bem-vinda. A Cida. Seja bem-vinda. Que bom, Marilene. Tá vendo? Marilene foi um... Falar pra vocês aí que é um anjo que... Tem os anjos do céu e tem os anjos da terra. Foi um anjo que Deus colocou aí na minha vida. Bati um papo legal com ela aí esses dias e... Tô aqui de novo, né? Obrigado aí, Marilene. Que Deus te abençoe muito, muito. As coisas não são à toa, não. Então. Eu comecei aqui com rosa bebê, né? Então, aí eu não sei o que acontece. Eu tava vendo aqui na hora que eu abri pra mim porque eu tenho dois perfis. Eu percebi que ele não avisou quando tem a live. Eu não sei se é por isso que vocês não estão conseguindo ver. Mas ele não avisou. Ele avisou quando eu tava no perfil normal. Mas não é isso que eu quero. Então, eu comecei fazendo as bordas com o vermelho carmin. E agora... Eu vou fazer com o rosê. O rosê, a gente vai preencher todo... o meio dela. Então, o rosê, vocês podem vir aqui, ó. Agora, não precisa de diluente. Se quiser passar diluente, você pode pôr. Mas pode vir direto aqui, ó. Se você quiser pôr o diluente, você põe. Mas só que se você colocar o diluente, ele vai alterar um pouquinho essa cor dessa... dessa flor. Então, agora, ó. Sem pegar aquela parte que a gente passou o rosa... o rosa bebê, você vem esfumaçando com o rosê. Não... não precisa pegar muito em cima dele, não, tá? Tô pegando só um pouquinho de nada de diluente, que é pra ele... iluminando um pouco mais. Aqui tem a divisão das pétalas, mas você pode passar esse rosê aqui suavemente... só na parte de baixo aqui, ó. Que aqui é a parte de cima da dobra, né? Então, você vai passar na parte de baixo. Lembrando que a gente vai deixando as pontas. Se vocês quiserem, eu posso fazer a de cá. Deixa eu ver, uma rosa e uma vermelha. Quem quer que eu faça duas cores aí? Fala aí pra mim. Obrigada, Marilene. Deus te abençoe. Elila... Acho que é isso, né? Berenice... Oi, Berê! Que bom que você tá aí. Eveline, Magnolia... Marcílias... Vamos compartilhando aí, gente. Fala aí pra mim se alguém quer que eu coloque duas cores. Que aí eu pensei... Oi, Rosa! Seja bem-vinda! Socorro! Pensei em talvez fazer a de cá vermelha. Aí vocês decidem. Se vocês quiserem que eu faça a de cá vermelha, eu faço. Esse book podia inventar. Ia ser bem legal. Ó, eu vou passar o diluente. Só o diluente. Aqui nessa parte aqui, ó. Debaixo. Pra te espalhar um pouquinho mais. Seria legal se o diluente fizesse uma... Uma sala de chat tipo a... Tipo o Skype, né? Que você abre a câmera. Já pensou que legal? Ia ser a doideira, né? Um monte de gente falando ao mesmo tempo. Mas ia ser muito legal. Aí já estão pedindo aí. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma da cor rosa e a outra eu vou fazer do vermelho. Deixa eu chamar a minha assistente aqui de novo. Ô, filha! Vem cá. Ali em cima, ali, ó. Tá vendo aquelas cores no tom vermelho que tá ali? Pega elas pra mim. É, essa e a outra ali também, ó. Essa aqui? É, isso mesmo. Põe aqui pra mãe aqui, ó. Obrigada. Volta lá, deixa eu desenho. Minha assistente aqui. Maria, Karina, Mari. Sejam bem-vindas. Amar Encantos. Olha que nome bonito. Então, ia ser legal, né? Já pensou? Ia ser legal, mas também ia ser uma bagunça, né? Eu gosto de conversar no Skype. Eu tenho Skype aqui, eu gosto. A gente tem parente de tão longe, né? Que a gente não vê. Ó, tem a dobrinha aqui, ó. Você vai fazer do lado de dentro da dobrinha. E vem esfumaçando pra cima. Eu gosto de Skype, mas tá saudável. Tem minha irmã que tá lá no Paraná. Tá longe. Então, ó. Nós começamos com o rosa bebê. Depois eu preenchi com o rosê. E agora, nós vamos começar a sombrear... A Elila, né? Tá pedindo também. Eu vou fazer, Elila. Vou fazer uma vermelha e essa aqui rosa. Agora, a gente vai começar a sombrear ela com o vermelho bebê. Pronto. Vermelho bebê agora, tá? Tá muito som ainda, né? Deixa eu fechar aqui mais. Deixa eu ver. Não, aí vai ficar muito escuro. Deixa eu fechar essa. Vamos ver se melhorou, hein? Peraí que eu tô dando uma olhadinha aqui como é que tá. Muito sol, né? Ô, solzinho chato. Logo hoje. Deixa eu ver mais pra lá. Aí. Vamos ver. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Será que se eu puxar mais pra cá melhora? Não tá dando pra ver. Tá pertinho aí. Tá bom, gente? Assim? Tá dando pra ver direitinho? Edileuza. Seja bem-vinda, Edileuza. Eliane. Tá dando pra vocês verem direitinho, gente? Eu tô com muito brilho. Porque eu tô olhando aqui, parece que tá tão claro assim. Tão... Tão iluminado. Vão dando um oi aí pra mim, pra eu saber como é que tá aí. Se tá muito... Muito escuro. Então, agora, gente, eu tô vindo... Com o vermelho bebê. Então, agora, a gente vai começar a dividir as pétalas. Então, nós vamos vir aqui, ó. Sombriando. Tá vendo? A gente vai começar a dividir as pétalas. Ó. Essa pétala tá por cima. Então, a gente vai fazer a sombra aqui, ó. Logo aqui embaixo. Pode pegar bem aqui no cantinho, ó. Vamos subindo aqui. Aí, a gente não precisa mais de diluente, tá? Quando chega aqui, não precisa mais de diluente. A gente vai dividir aquela pétala aqui embaixo. Lembra que eu disse que aqui tem uma pétala aqui? Então, nós vamos dividir ela aqui. Eu tô usando o pincel 6. Esse aqui é o 6. Que é uma flor grande, né? Daqui pra mim, ela é grande. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Tá ótimo? Ah, então tá bom. Ah, que bom. Então, tá dando pra vocês verem. Então, tá ótimo. Tem uma divisória bem aqui no meio. Então, a gente vai puxar essa sombra pra cá também, ó. Tá vendo? Bem aqui embaixo. E essa pétala tá por cima dessa. Essa também está por cima dessa. Então, ó. A gente começa aqui. Vamos separar elas aqui embaixo também. Aqui não tem problema você trazer a tinta um pouco mais pra cá, quando você estiver separando aqui embaixo. Porque depois a gente vai separar ela melhor com o branco. Então, não tem tanta importância assim. E não precisa colocar diluente mais aqui nessa parte também. Enquanto vai dando uma secadinha, a gente vai começar a iluminar com o branco. E antes da gente começar a iluminar, você vai vir mais aqui no meio, ó, escurecendo. Fazendo uma sombra também. Só que aqui, mais no meio. Você vai deixar a borda pra gente separar as pétalas com o branco. Então, com o vermelho bebê, você vem aqui, ó. Tem uma pessoa que tá aí no chat, que ela me perguntou se eu fazia só trabalhos com extenso. Tá aí, hoje eu tô tirando sua dúvida. Eu não trabalho só com extenso. Extenso é muito bom. Eu gosto muito de trabalhar com extenso, porque é rápido, a pintura fica mais limpa, né? Então, eu acho melhor com extenso. Mas eu também faço sem ser com extenso. Agora, com o branco, agora a gente vai começar a iluminar. Então, com a tinta só na ponta virada pra cima. Você vai vir aqui na ponta, ó. Tá vendo, ó? Aqui você pode esfumaçar. Ou você pode fazer assim, ó. Desse jeito aqui, tá vendo, ó? Riscando. Tanto faz. Aí é com você. Tem dois jeitos de fazer. Então, ó. Tinta na ponta do pincel. Por que que eu falo pra você colocar na ponta do pincel? Porque assim você consegue direcionar essa tinta. Ó, tá vendo, ó? E aqui você desce. Ó. Você vem esfumaçando. E desce. Assim você divide uma da outra. Depois você só vai limpando o pincel. A gente volta, retoca. Eu já gosto de dar uma primeira de mão um pouquinho maior, uma carga maior de branco. Porque quando ela secar, ela vai misturar bem as cores. Então, eu gosto já de dar essa de mão de branco pra separar bem. Aqui vocês não se preocupem. A gente vai voltar. E a gente vai arrumar. Oi, Vera. Ah, a Vera é de Suzano, né? Seja bem-vinda, Vera. Meu padrinho mora... Não é Suzano. Ele mora em Mogi. Ele tá ali pertinho de você. Ele tá no meio, né? Ele tá ali na... Como é que chama? Casa Avenida Cumprida, que ele chama Rodoanel. Ele tá ali numa... Numa das travessinhas do Rodoanel. Só que é onde ele já tá... Ali já é... Ali já é... Já é Mogi. Ali. E essa pétala que tá por cima, a gente começa o branco mais forte aqui, ó. E vai esfumaçando ela pra baixo. Tá? Esfumaçando. Eu vou pegar um pouquinho do meu rosa bebê e vou passar aqui, ó. Lá naquela primeira pétala. Tá mais em evidência em cima. Vou vir com o branco. Ó, bem na pontinha. Uma dica pra vocês, eu não sei como vocês pintam. Mas eu gosto, quando eu vou pintar... De pintar, como eu sou destra, né? Não sou canhota. Eu gosto sempre de pintar. Começar pintando o lado esquerdo... E depois eu vou vindo pro direito. Por que que eu faço isso? Mas isso é eu, tá, gente? Cada um tem o seu jeito de pintar. Eu faço isso porque eu gosto... Eu fico mais segura pra não ficar... Costando a mão na tinta e ficar borrando, sabe? Então, eu faço isso. Mas é só uma dica. Cada um... Pinta do jeito que achar melhor, né? Mas eu gosto de fazer isso. Que assim eu evito ficar apoiando o braço em cima, né? Então, eu sempre venho pintando da esquerda pra direita. Quando é um trabalho um pouquinho longo, que nem as folhas, eu vou fazer depois. Então, dá tempo de secar, né? Agora, a gente vem separando aqui, novamente. Eu ia usar aqui a cor coral, mas eu desisti. Deixar essa mesmo. Pronto. Agora, eu vou... Eu vou... Ah, faltou uma parte aqui. Concentrar aqui agora. Aí. Agora, eu vou dar uma limpadinha no meu pincel. Não vou lavar. Eu só vou tirar bem o excesso da tinta aqui no paninho mesmo. No paninho limpo. Porque eu vou voltar com o vermelho carmin. Vou dar uma retocada aqui de novo. Bem na sombra aqui, que é pra... Pra ele dar uma destacada. Aí, agora, a gente vem arrumando aqui, ó. Tá vendo? A gente colocou o branco. Vem arrumando e vem puxando pra cima, ó. Agora, ele com o branco, ele vai ficando mais clarinho. Então, é só vir puxando a tinta pra cima, pouquinho a tinta no pincel. E vamos... Retocar. Vamos começar a misturar todas as cores aqui. Pronto. No cantinho. Só passar o pincel quando estiver quase sem tinta, que ele vai misturando. Vou deixar esse meinho por enquanto. Que agora nós vamos fazer o outro lado. Então, aqui eu usei o rosa bebê. O rosê. E o vermelho bebê. Então, enquanto seca lá. Enquanto vai dando uma secadinha, a gente vai... Pra outra papola aqui do outro lado. Pra outra papola, eu vou usar o vermelho vivo. Ó. Usar o vermelho vivo. E nós vamos passar o vermelho vivo em tudo. Tinta virada pra cima no pincel, você consegue... Contornar ela. Contornar, né? Igual aquela mulher que tinha no zorra lá. Agora ela assiste mais isso, não. Ela ficava... Contornei. Depois que eu coloquei a net na minha casa, eu não sei mais o que é glue. Graças a Deus. Ô, radiozinha, viu? Te falar. Meu marido ainda de manhã assiste alguma coisa aí do... Do SBT, mas eu não assisto não. Ó, gente. Vai preservar esse meinho, que é o miolinho. Eu não tirei foto. Eu devia ter... Ter tirado uma fotinha do risco pra vocês antes, né? Mas já foi. Ô, filha! Acende a luz pra mim aqui, fazendo um favor. Acho que é por isso que tá assim esquisito. Eu só deixei a janela aberta e não acendi a luz. Ai, mudou muito, não. Agora eu tô vindo com o vermelho. Helena, seja bem-vinda. Rosemary. Meu negócio aqui nem se mexe. Tem a Edileuza. Eliane. Eliane Nunes. Seja bem-vinda. A Luciana. Tereza Oliveira. Laodiceia. Obrigado, Laodiceia. Beijo pra você também. Aí no dia 15, eu passei aí pra vocês que dia 15 eu vou fazer uma... uma live de um hibisco. que me pediram, né? Então eu vou fazer aí uma live de hibisco. O povo não faz muito. Aqui tem bastante vídeos de flor, né? Que eu acredito que acho que a maioria é a dificuldade, né? das pessoas mesmo. Acho que é por isso que tem bastante vídeo de... de flor, né? Acho que a maioria... Acho que é a dificuldade maior aí de todo mundo. Então, ó, tô passando o vermelho vivo aqui. E aí... Pra as cores ficarem bem legais, gente, o certo, né? O melhor... seria vocês deixarem... secar esse vermelho. Que nem aqui que eu coloquei o... o vermelho bebê. Também deixar secar. Que aí as cores vão ficando mais intensas, né? Aqui não vai ficar tanto porque a gente tá... fazendo na sequência, então não dá tempo dele secar. Ó, aqui tem uma dobrinha. Então, a gente vai separar essa dobrinha com o púrpura. Nós vamos pegar todas as dobrinhas aqui, ó. Com o meninho. Vou pro lado de cá, filho do lado errado. E vamos separar. E aqui você esfumaça pra dentro esse púrpura. A dobrinha tá desse lado. Essa tá por cima dessa. E esse lado por cima desse. Então, a dobrinha, ela tá aqui. Ó, a mesma coisa o lado de cá. Pra ir dando uma secadinha, gente, ficar legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ir pras folhas. Pra dar tempo de dar uma secada. Aqui tem outra dobrinha, ó. Pra dar tempo de ir secando, pra depois a gente voltar... retocando elas. Ó, eu tô acrescentando o púrpura e puxando um pouquinho pro meio. Não precisa subir até a ponta lá. Só mais aqui no meio. Pronto. Pra dar uma secadinha nela... Vamos pintar as folhas. Eu vou pintar a folha aqui do meu lado esquerdo. Acho que pra vocês seria do lado direito. Que é pra ir dando tempo de dar uma secadinha. Se não, a cor não vai pegar direito. Então, ó. Vou puxar pra cá um pouquinho. Fazer a folha aqui. Deixa eu ver. Isso. A folha tá aqui. Deixa eu ver se tem isso daqui. Deixa eu ver o paninho aqui. Pronto. Pra folha... Nós vamos pintar toda a folha... Com a cor verde pistache. Você pode passar o diluente, tá? Aproveitar que tem aqui um pouco no meu godê. Ó, você vem com a verde pistache. A gente vai pintar toda... Nessa primeira parte aqui na base... Eu falo pra vocês passar o diluente, tá? Que é pra tinta espalhar bem... E não ficar aquela tinta grossa, sabe? Aquela coisa forte, aquela tinta grossa. Então, passem o diluente aí. Que assim a tinta, ela vai espalhar bem... E não vai ficar aquela tinta grossa, feia. Pega aquele tecido na mão, né? Fica aquela tinta dura. Então, ó. Tô passando verde pistache... Em toda a folha. Depois eu vou ver se eu... Passo o risco dela aí pra vocês. Que eu não fiz quando eu comecei a pintar. Eu não devia ter tirado uma foto. Mas depois eu... Eu pego aí. Então, ó. O verde pistache. Aí eu vou vir agora com o verde oliva. E a gente vai fazer uma divisão aqui. Aqui, gente, eu esqueci, tá? Esse meinho aqui, uma pontinha aqui, ó. Só se tinha que ter deixado sem tinta. Mas agora já foi. Então, ó. Com o verde oliva, a gente vai aqui, ó. Dividir... A folha. Então, eu passei verde pistache em tudo. Tá vendo, ó? E agora nós vamos dividir a folha. Eu vou colocar a luz... Eu vou colocar a luz... Pro lado direito meu. Ó, a gente vai fazer a divisão aqui. E a ponta no lado de cima... Você também vai passar o verde oliva. Só na ponta aqui de cima. Não é pra descer muito lá pra baixo. E agora, bem aqui embaixo, perto da... Da folha... Será que ela não tá aqui, a tinta? Aqui, o verde pântano. Com o verde pântano, você vai vir bem aqui embaixo, ó. Tira o excesso da tinta. E a gente vai escurecer aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Bem na parte de baixo... Da folha. Só aqui nessa parte de baixo. Não precisa subir a tinta lá pra cima, não. Só aqui. E vem só esfumaçando ela pra cima, pra... Pra ela misturar. Não deixa pegar aqui em cima dessa... Outra cor. E agora, com o branco... A gente vai dar um pouquinho mais de luz pra ela. Oi, Kelly. Seja bem-vinda. Eliane Ferreira. Não vou conseguir responder vocês direito, porque não tá subindo aqui pra mim. Pra eu ver todo mundo. Então, agora, gente, com o branco... Bem onde a gente fez a divisão da... Você vai fazer assim, ó. Um risquinho e sobe. Um risquinho e sobe. Pegar um pouquinho mais de tinta. Ó. Um risquinho e sobe. E aí, você vem... Ó. Esfumaçando... Esfumaçando... Pra cima. Fazendo a mesma... É... Mesma posição que tá a folha, né? Na mesma direção da folha. Então, você deposita a tinta, ó. Faz um risquinho e sobe. E vem... Esfumaçando pra cima, ó. Aqui embaixo, pode fazer um pouquinho mais gordinha. Bom, deposita a tinta e sobe. E só esfumaçando com o pincel. Pode fazer com o pincel menor. Como você achar melhor aí pra você. Agora, com a tinta virada pra cima, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Nessa mesma região que você esfumaçou, ó. Vai puxar lá pra cima, tá vendo, ó. Vai depositar a tinta e vai puxar. Ó. Aqui embaixo, a mesma coisa. Aproveita o pincelzinho sujo. Então, você deposita a tinta e puxa. De novo, tinta virada pra cima. Pouca tinta no pincel. Deposita e puxa. E vem esfumaçando. Mesma coisa. Deposita. E puxa. Sempre com a tinta virada pra cima. E vem... Puxando e esfumaçando, ó. E do outro lado, é o contrário. É de cima pra baixo. Então, você deposita a tinta e puxa, ó. De cima pra baixo, ó. E não encosta... No caulezinho lá. Que a gente fez a divisão aqui da flor, né? Não encosta nele. Ó. Deposita a tinta e puxa. Tinta virada pra cima. Ó. Deposita e puxa. E vem esfumaçando a tinta, pra ela não ficar aquela tinta parada, marcada, né? E mais uma aqui embaixo, ó. Deposito. Vai fazendo tipo uma vírgula, tá vendo, ó? E esse lado de cá, você vai colocar menos tinta do que você colocou do lado de lá. Aqui, vamos deixar um pouquinho mais claro. Esse meio. Pronto. E finaliza aqui embaixo também. Tá vendo? Esse lado de cá, você vai colocar menos tinta que do lado de cá. Ok? Vamos voltar lá pra nossa papola, que eu acho que deu uma secadinha aqui. Vamos começar pela rosa, que eu acho que ela secou mais. Nós vamos retocar só esse vermelho, o bebê. Só ele. Aqui, ó. Tem uma dobrinha bem aqui. Acontece, tá, gente? Eu não vi essa dobra aqui, ó. Ela tem uma dobrinha bem aqui. Por causa do reflexo da luz, tava muito... O risco já tá franquinho. E o reflexo me atrapalhou, mas tem uma dobrinha bem aqui. Então, eu tô passando o rosê aqui pra gente passar o branco depois. Agora sim, vamos voltar lá com o vermelho e o bebê. E vamos, ó... Dar uma retocada... Nessas sombras aqui, pra gente deixá-la mais forte. Vamos retocando essa sombra aqui, pra ela aparecer. Não vai aparecer mais, porque ele foi secando e ela foi sumindo. Como tem aquela dobrinha, a gente vai fazer essa sombra aqui também. Que ela ficou pra trás. Que eu não vi. Vamos fazer uma sombra aqui, ó. Bem abaixo dela. Pronto. Deixa ela ir secando, depois a gente vem com o branco. Vamos voltar aqui agora pra outra papola. Ela já deu uma secada. A gente vai vir agora com o vinho. Nós vamos agora intensificar um pouco mais essa sombra. Só que numa região agora menor. Então, você não vai puxar lá tanto pra cima. Nem espalhar muito, se a gente vai fazer numa região menor. A mesma coisa, ó. A gente vem aqui embaixo. Tá vendo? Você vem esfumaçando ela. Pronto. Aí, agora, essa aqui, eu vou deixar ela secar bem. Vamos fazer a outra folha. Vou deixar ela secar bem, porque agora a gente vai passar. O vermelho é a cor... É... Não é neon que fala. Como é que fala? É... Florescente. Então, nessa primeira demão que eu vou passar, ela não vai aparecer. Então, eu tenho que esperar ela secar. Aí, você vem com a cor neon. Até mesmo, ele não vai separar tanto as pétalas, porque ela tá molhada ainda, né? Então... Então, não adianta muito passar, não. Tem que esperar secar. Então, enquanto vai secando, a gente vai fazendo todo o resto do trabalho aqui. Aqui. Ó, passar bem na dobrinha. E aqui em cima, na ponta, ó. Vamos fazer o miolinho dela? O miolinho, eu vou pegar o rústico. Eu vou primeiro depositar bem aqui na ponta, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui na ponta. Já vou fazer na outra, pra gente fazer as duas juntas. Ó. Cuidado aqui, pra contornar. Peguei um pincelzinho menor agora. E agora, eu vou ver com o amarelo ouro. E esse amarelo ouro, vou passar aqui, ó. Vem tudo agora. Vou te passar até por cima do rústico. Pode passar. Aqui é a mesma coisa. Pronto. Pronto. Ó, agora mistura bem aqui o amarelo com o rústico. Vamos pegar o branco. E vamos passar aqui em cima. Agora a gente vai iluminar um pouco mais essa parte de cima aqui do miolinho, ó. E vem esfumaçando a tinta. Não precisa vir até o final. Preserva esse outro amarelo que tá aqui embaixo. Ó, só mais em cima. Tá vendo? Eu vou limpar meu pincel, porque eu peguei o branco agora, né? Vou fazer aqui, ó, aquela dobrinha aqui, antes que eu esqueça de novo. Uma dobrinha bem aqui, ó. Pronto. Agora eu vou pegar... Cadê? Eu vou pegar a cor cenoura. E nós vamos fazer aqui, ó... Uma meia lua aqui, ó. Aqui... E aqui. E você dá uma esfumaçadinha pra cima. Não muito. E você pode vir de novo com o amarelo ouro. E passa por cima do cenoura. E aí, que ele vai ficar o miolinho ali da flor. Aqui embaixo, eu ia fazer umas florzinhas. Mas eu resolvi colocar umas hortênsia. Deixa secando aqui. E a gente vai fazendo... Eu ia fazer só umas florzinhas bem pequenininhas. Mas eu... Eu resolvi fazer as hortênsia. Então, eu vou pegar... Tem um extenso da Litoarte, que eu gosto de hortênsia. Eu vou usar esse extenso aí pra fazer... A coleção da... Da Rose Ferreira. Eu vou procurar aqui, tá, gente? Eu nem tenho extenso da Litoarte, né? Tem uns que eu nem tirei ainda da embalagem. Deixa eu achar. Aqui, ó. Achei facinho. Rapidinho. Então, eu vou usar esse extenso aqui da hortênsia. Então, eu vou usar pra fazer essas hortênsia aqui. Eu vou usar o lilás bebê, o lilás e o violeta. O lilás bebê, ele vai ser... Pra clarear. Tá? Então, eu vou fazer aqui primeiro, aleatoriamente, ó. Essa parte de cima aqui, ó. A gente vem... Com... O lilás. Só o lilás. Vou fazer aqui, já vou fazer aqui também. E aqui embaixo. Ainda não vou usar o extenso pra fazer ela. E agora, também vou fazer uma sujeirinha... Com o violeta. Obrigada aí a todas que estão me acompanhando. Então, gente. Agora, ó. Com o violeta. Eu vou passar aqui embaixo, ó. Quando a gente pega um pincelzinho chato. Pra fazer aqui, ó. Né? Pra não pegar em cima da flor. A gente vem aqui com... Pincelzinho chato, ó. A gente preenche. Vem com o pincelzinho chato. Já estamos quase acabando, tá, gente? Eu não vou fazer tudo aqui o outro lado, pra não ficar muito cansativo, né? Porque eu sei que... O pessoal deixa aí pra ver depois. Então, eu não quero que fique aí cansativo pra vocês. Vou passar o violeta aqui embaixo também. Um pincelzinho chato. Pra gente conseguir pegar aqui, não pegar na... Na outra flor. Pronto. Aí, agora, com aquele lilás bebê... Nós vamos fazer as primeiras florzinhas. Cadê ele aqui? A gente ainda não vai colocar o branco, branco. Então, eu vou usar esse mesmo pincel. Tirar bem o excesso da tinta. E aí, nós vamos começar aqui, ó. Eu vou pegar essas aqui de cima e começar por elas, ó. Tá vendo, ó? Agora sim, a gente vem mais pro meio aqui. Você posiciona e aleatoriamente, agora, você vai colocando. Tá? Vocês vão conseguir ver ela melhor... Quando eu acrescentar o branco. Aí, vocês vão conseguir ver ela melhorzinha. E agora, a gente vem com o branco. Eu vou limpar meu pincel, que eu quero tirar essa carga de tinta que tá aqui nele. E vou usar o mesmo pincel. Vou secar bem. E agora, eu vou vir com o branco. E agora, a gente vem, novamente, em cima daquela flor que a gente colocou. Vou começar em cima. Você faz as de cima mais forte. Tá vendo? Tá vendo? Aleatório e eu não encosto uma pétala em cima da outra. Tá? Bom, aqui tá a pontinha dessa pétala de cá. Eu não vou encostar. Não vou deixar passar por cima, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Eu só vou fazer a parte de baixo. É pra que ela não passe uma por cima da outra. Vou fazer essa maior, a principal, pra ela aparecer mais. E as outras, agora, eu venho retocando, ó. Sem passar por cima. Tá vendo? Você vem fazendo só uma sombra em volta, ó. Assim, ela vai ficar por debaixo das outras. Assim, tá mais branco. Isso aqui, depois, você pode vir retocando elas, pra ela ficar mais forte. Vendo assim, deixar encostar. Pegar só aqui embaixo. Mais uma pétala aqui. Em cima também. Você pode vir com o branco mais forte, e aí você vem retocando. Vou fazer só a metade. Tá vendo, ó? Bem aleatório. Bem aleatório. Vou pegar agora um pincel filete, que eu vou fazer um pinguinho bem no meio, com a cor sépia. Todas elas. Vou fazer um pinguinho com a cor sépia, uma bolinha um pouquinho maior. Você pode fazer... Com o boleador. Com aquele que faz bolinha. Que ele dá. Tá? Então, com o sépia, ó. A gente vai fazer as bolinhas aqui no meio. Deixa secar um pouquinho. Agora, a gente vai começar a fazer o miolinho da flor. Então, você vai fazer o quê, ó? Vai puxar os risquinhos, assim, ó. Em cima. Com o sépia. Vindo, ele tá saindo pra lá. Pegando o pincel filete, ó. E vou fazer umas pontinhas, ó. As bolinhas. Tá? E aqui desse lado, mesma coisa, ó. Aleatória, tá? Em uma forma aleatória. Não tô diluindo, tô vindo direto. Não, deixa sair um pouquinho pra fora aqui também. E as bolinhas. Aqui, a gente vai fazer assim, ó. Vai fazer um risquinho. E um tracinho. Tracinho maior, ó. Aí, um risquinho. E um tracinho. Um risquinho. E um tracinho. Aqui, a mesma coisa. Um risquinho. E um tracinho. Um risquinho. E um tracinho. E um risquinho. E um tracinho. Aqui, vamos fazer alguns arabescos. Não sei muito. Não sei muito, não sei muito certinho, não. Esses risquinhos que eu fiz, a gente vai fazer assim. Agora, eu vou pegar um pincel bem pequeno. Eu vou colocar o violeta. Então, eu vou fazer assim, ó. Tinta virada pra cima. Tá vendo, ó. Eu vou apertar o pincel e puxar. Fazer tipo uma gotinha. Então, ó. Aperta. E puxa. Aperta. E puxa. Aperta. Aperta. Puxa. Faz uma gotinha. Aqui é a mesma coisa, ó. Aperta. E puxa. Aperta. E puxa. Faz uma gotinha. Vou dar uma do lado de cá. E uma na ponta do lado de cá. E agora, com o branco, você vem e coloca a tinta só aqui em cima. Só aqui na pontinha, ó. Tá vendo? Só na pontinha. Pode colocar uma carga... Maior de tinta pra aparecer bem. E agora, a gente vai dar o acabamento aqui na flor. Nós estamos quase acabando. E agora, a gente vai vir com o branco. Aqueles mesmos risquinhos que você fez. Só alguns, ó. Bem aleatório, ó. E dá uns pinguinhos de branco aqui também. Não muito. Só um pouquinho. Ó. Esse branco, a carga é menor. E umas bolinhas. Lembra o miolinho que a gente fez com o sépia? Agora, você vai vir com o branco, ó. 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 Não vai cobrir ele todo. E ainda com o pincel filete... Você vai fazer algumas pétalas, ó. Vai marcar algumas pétalas. Pra trazer elas um pouquinho mais pra frente. Não precisa ser todas pra não ficar muito poluído. Só algumas. Ó. 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 Bem aleatório eu fiz. Vamos lá, né? Eu vou tirar agora a minha tinta do pincel. Então, separei uns estêncils aqui pra gente dar uma feitadinha, hein? Oi, Marcília. Gente, me perdoe quem eu não ver aí. Que eu não der oi. É que aqui parou de vez aqui. Não sobe mais um comentário. Eu vou colocar esse estêncil aqui da Opa. Eu vou pegar o rústico. E agora, gente, é só uma sujeirinha de tinta. Bem fraquinho. Bem fraquinho mesmo. A gente vai colocar aqui. A gente começa. Ó. É só uma sujeirinha. E vai esfumaçando só de leve pra cá. Esse rústico você tirar bem o excesso da tinta. Limpa bem o pincel. Porque ele é só uma sujeirinha só. Você começa aqui do lado esquerdo mais escuro. E vai puxando pro outro lado. Vamos fazer aqui a tela. Aqui a parte superior, né? Tá vendo? É só uma sujeirinha. Quase nada. Vamos fazer isso até que esse estêncil aqui, ele tem três, três estampas. Não vou fazer ele todo até o outro lado. Eu vou colocar aqui mais umas folhinhas. Aí aqui eu já vou fazer um pouquinho mais forte. Pra aparecer mais. Bem aleatório também. Não precisa ser muito. Só um pouquinho. Só pra gente fazer uma brincadeira aqui. Ó, bem pouquinho eu coloquei. Vou colocar só mais um aqui. Em cima. Wanda. Obrigado, viu Wanda? O povo meio que desanimou aí, hein? Não sei se a internet caiu, se tá ruim. Mas obrigada aí pra quem tá assistindo aí até o final. Vou colocar também esse arabesco aqui. Eu tenho que ser aqui. Mais forte também um pouco, porque... Eu quero que ele apareça, né? Tipo um trigo, né? Como se fosse um trigo. Do lado de cá, vou fazer ele bem mais intenso, bem mais forte, pra que ele apareça bem. Só cuidado pra não passar por cima das outras folhas. E vou pôr aqui na pontinha aqui em cima. Pôr aqui em cima. Fazer aqui, ó. Ó. A outra folha do outro lado, eu não vou pintar. Eu fiz uma, né? Pra não ficar muito comprida, eu vou deixar só esse lado mesmo, de cá. E aí vocês conseguem se basear por aqui, né? E vamos terminar aqui com o barrado. Eu escolhi um barrado, que eu vou pôr só aqui embaixo, mas vocês podem colocar em cima também. Ou colocar só uma liça, né? Vai ficar a critério de vocês. E eu escolhi este extenso aqui. É da OPA também. Todos da OPA. Depois eu coloco o código pra vocês. Vou acertar ele bem acertadinho aqui. Ó. Que lado que é melhor que eu começar? Ó. Laticar. Vou dividir ele bem no meio aqui, ó. Ó. Vou dividir ele bem no meio aqui. Ó. Que o término dele é diferente, né? Então, eu vou dividir ele bem no meio. E depois eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou fazer. Ontem eu não fiz, mas hoje eu vou fazer. Esse barrado aqui. Essa faixa, né? Eu vou fazer dos dois lados. Em cima e embaixo. Não vou fazer aqui na live. Mas quando eu terminar a pintura, eu vou... Fazer ele aqui. Então, pra não ficar muito comprido, eu vou virar meu extensio pro outro lado, ó. Vou juntar aqui, ó. Florzinha com florzinha. Vou alinhar ele aqui certinho. Eu não estou com ele aqui agora. Não vai dar pra eu pegar. Mas eu vou passar um extensio. Tem um extensio da Opa, que ele é de listras. Então, nessa parte de cima, que tá sem tinta. Eu vou passar aqui uma listra. Um extensio de listra bem aqui nesse meinho, ó. Aqui e aqui embaixo. Então, esse foi o extensio que eu escolhi pra colocar aqui no barrado. Então, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu agora vou terminar aqui de fazer, ó. Fazer a folha. Eu vou terminar de fazer o barrado. E mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aí. Eu sei que demorou um pouco a live de hoje. Mas eu acredito que valeu a pena. E depois eu vou vir só com o vermelho vivo, vou vir retocando aqui, que ainda não secou, só as pontas igual eu fiz. Com o vermelho fluorescente, perdão. Falei errado. Tá bom, gente? Me perdoem pela demora. Desculpem qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado. Dia 15 vai ter a live do hibisco. Curtam a minha página, gente. Porque eu vou fazer o hibisco lá. Não vou vir pra minha página inicial, pro meu perfil. Eu vou fazer lá. Mesmo que ninguém assista, vai ficar lá. Porque é o que eu falei no começo. Acho que o Face não tá avisando. Porque eu não recebi notificação dele. Tá bom, minhas queridas? Então, beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada. E até a próxima. Tchau, gente.